Opa, beleza? Eu sou o Pedro, Humberto, esse é o Cerveja para Amadores e neste vídeo nós estamos aqui com o Black Princess APA 82 Que é uma APA, feita aqui pela cervejaria de Teresópolis, que faz a Black Princess, que é do grupo Petrópolis e tudo mais Eu não terminei de abrir ela Pronto, agora sim Vamos lá A cerveja é bem cheirosa, né? Bastante Um cheiro pelo menos mais adocicado assim O sabor acho que nem tanto Acho que o cheiro aparece mais do que o sabor em si O sabor achei um pouco aguado Eu achei um pouco cítrico Eu achei gostoso Uma boa cerveja Me remete a coisa cítrica mesmo É isso que eu ia falar Ela deve ter Dry Hop Que é aquela adição de lúpulo no finalzinho Que é para dar mais esse O cheiro e o O aroma assim do cítrico, do floral Do lúpulo Mas no sabor em si Não aparece tanto 4.8 de teor E BU 35 É interessante Interessante Eu costumo sempre dizer Que a APA Acho que é o O estilo que é para agradar a todo mundo Acho que não tem uma pessoa que bebe uma APA E vai se sentir agredida Ou né É muito isso, muito aquilo Acho que é uma cerveja boa Assim para se beber no dia a dia Que não tem muito É É um diferencial para aquelas cervejas de Pilsen Sim De massa né Que não tem sabor nenhum É Mas ao mesmo tempo Não tem nada de muito Que precise realmente da pessoa ter um paladar diferente Não é nem nada assim não É Dá para beber bem Com qualidade né Uhum Perfeito Isso aí Muito boa Essa aqui a gente está comprando uma promoção boa Aqui Está até o preço dela aqui 10 e pouquinho Tá aí Bom custo-benefício Beleza É isso aí Até a próxima Valeu Por favor